Uma novidade para os alunos do ensino regular das escolas estaduais Caio Martins e Pio XII. Fora do horário de aula, os estudantes poderão participar de atividades educacionais no polo de educação integral. Saiba como irá funcionar. Hoje a Fundação Caio Martins está vinculada à CEDESI, que é a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. E, sendo assim, a FUCAM teve que passar por um reordenamento para poder adequar as novas diretrizes das políticas de educação e assistência social. Nesse novo modelo de atendimento da FUCAM, as atividades que vão ser ofertadas foram organizadas em quatro eixos, que é educação, cultura, profissionalização e educação. E, agora, de início, a gente, a FUCAM fez uma parceria com a Secretaria de Educação, onde o centro educacional vai ser polo de educação integral. Onde nós fizemos o centro aqui, fez parceria com a Escola Estadual Caio Martins, que é aqui dentro, né, no centro, e com a Escola Estadual Pio XII. E quem vai poder participar desses cursos aqui do tempo integral serão os alunos que estão matriculados na Escola Estadual Caio Martins e na Escola Estadual Pio XII. As atividades vão ser... A gente quer formar uma banda, vai ter atividade de capoeira, de esporte e também apoio pedagógico e uma horta escolar. Entendeu? São essas cinco atividades que vão ser ofertadas. As inscrições estão abertas, os pais que têm alunos matriculados nessas duas escolas, podem estar vindo procurar para fazer a inscrição, que estão abertas até dia 22 de fevereiro, né. Essas atividades vão iniciar em março, né, portanto tem que fazer as inscrições agora, para a gente estar organizando, né, contratando monitores para essas oficinas, para estar dando início em março. E atenção, para efetuar as inscrições, que são gratuitas, os responsáveis dos alunos das escolas Pio XII e Caio Martins deverão procurar a Secretaria do Educandário e manifestar o interesse em alguma atividade de sua preferência.